A raridade aqui é o Web Trotter, que é a pistola e o transformador do Machine Man, ela é mais rara ainda do que a do Jaspion, porque ela é de 1982, também está na caixa, um item raro, raro até mesmo no Japão, difícil de encontrar e eu tive o privilégio de ter ela bonitinha na caixa. Ela ainda está como saiu da loja hoje, ela tem até o manualzinho aqui ainda, a única coisa que não é original dela é a pilha, que a pilha infelizmente já se foi. Aí com o Web Trotter o Machine Man se transforma, ele aperta o botão aqui e tal, aí ele se transforma dentro desse carro aqui, no caso ele aperta e aí começa o sistema de transformação. Aí, na verdade, ele se transforma, vem esse carro aqui e ele dentro desse carro ele se transforma no Machine Man, apertando isso aqui. E isso aqui também se transforma na máquina pistola, ela se abre e se transforma na pistola do Machine Man, está vendo? Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, que é o carro aqui, o carro que é esse aqui, na qual ele se transforma no Machine Man, top.